Oi, Fibripleys, tudo bom? Bom gente, no vídeo de hoje vai ser o especial 10 mil inscritos, a gente batiu 10 mil inscritos logo no meu aniversário Que foi no dia 2 de abril Ainda mais eu nem postei vídeo, gente Que tanta coisa que aconteceu no meu aniversário Que eu nem conto pra vocês, tá? Foi muita coisa, tava cheio de coisa pra fazer Aqui em casa, coisas pessoais Então nem deu tempo pra mim gravar vídeo De aniversário, nem antes Eu tava com motivação muito pra gravar vídeo Do meu aniversário, mas enfim A gente bateu os nossos 10 mil inscritos Meu Deus, não tô nem acreditando, gente Quando eu criou o canal Eu pensei que a gente chegasse a mil inscritos Falando sinceramente com vocês Nem pensei nisso Então agora a gente chegando a 10 mil inscritos Já foi muito realizado Sério, então agora Nesse vídeo eu vou explicar pra vocês Os dois especiais que eu tô planejando Pra gente gravar, tá? Pra eu fazer pra vocês Bom, o primeiro, gente, vai ser um vídeo Com um membro que você já pode comentar Aqui, é... Você já vai comentar assim Hashtag ou bota eu quero participar O seu Instagram E porque você quer participar, tá? Que vai ser um vídeo no canal Com um membro Que vai ser um dia no parque Dia na casa do... Da pessoa que for sorteada Então você pode comentar várias vezes Várias, 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 várias Não tem limite, tá? E sorteio, gente Eu vou terminar Ele no dia... No dia 10, tá? Gente, eu vou terminar Pra vocês Talvez eu faça uma live Sorteando, tá? Aí eu vou lá Sorteio eles Aí a pessoa sorteada Eu vou lá no Instagram Conversa Ela vai passar as caras Aqui deles Caso sim E o tema Que ela quer Se ela quer Um dia em casa dele Um dia no parque Alguma coisa assim Bom, gente A segunda coisa Que vocês também Tavam me pedindo muito Pra eu fazer divulgação, tá? Então, tá... Então, gente Também a próxima coisa Que eu gostei Trazer aqui pra vocês Foi a divulgação De canal Tá aqui Vocês estavam me pedindo muito Foi me pedindo demais Fala Tá falando assim No direct do Instagram Bruno me divulga Bruno me divulga Agora no texto Então eu tava pensando Também trazer Mais uma divulgação Aqui pra vocês Só que essa divulgação Não vai ser nesse vídeo Tava assim Outro vídeo Que eu vou fazer Que vai ser Vou divulgar vocês Aí lá vocês comentam, tá? Aí eu vou soltar Esse vídeo Vou divulgar vocês Aí vocês podem comentar Bastante lá Depois eu vou fazer Um vídeo lá Divulgando vocês Lá Passando os comentários, tá? Então É isso Galera Espero que vocês Tenham entendido o vídeo Deixa o like Inscreva-se no canal Aqui pro canal Crescer mais E mais E mais E é isso Galera Muito obrigado A todos Todo mundo Que se inscreveu A todo mundo Que deixa o like Sempre no vídeo A todo mundo Que tá comigo Nessa caminhada Aqui do YouTube Desde o comecinho Desde o meio Enfim Eu amo muito demais Vocês, tá? Então é isso Galera Espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo Deixa o like Inscreva-se no canal E é isso Galera Até o próximo vídeo Jô Tchau